muito bom dia caros amigos pescadores mais uma vez a gente vai sair para fazer aquela terapia gostosa que é pescar hoje eu tô aqui no rio cabo verde muita chuva muita cheia durante esse ano estamos chegando no final do ciclo da chuva mas o rio ainda está com muita água aqui já passou várias enchentes e eu vou ficar hoje aqui eu o bruninho mais um rodrigo a gente vê se pega os lambari ou outros peixes e vamos ficar aqui o dia hoje domingão hoje nós estamos tranquilos o joalvará é cumprido vamos fazer um almoço aqui fritar um peixe ficar de boa aqui nessa tranquilidade nesse paraíso imenso chamado rio cabo verde ó água do rio está bem amarela ainda mas dá para sair uns peixinhos os dois foram embaixo buscar uma lenha e daqui a pouco eles traz além e não aproveitar esse tijolo pessoal já usa aqui a gente vai fazer fogãozinho aqui e fazer o nosso almoço vamos com a gente galera pete frio tá beira ria muito bom já acendi o fogo ó fazendo a brasa aí o bruninho tá tá arracado no lambari aqui de cima do barranco vai puxa um e vamos ver aí ó passar uma mão na bunda como é que tá de lambari bruninho batendo muito eu joguei uma cevinha aí bruninho deixa eu ver ó o frito aí ó ó os prata vermelho que bonita que bonita que bonita que bonita aí ó ó até que enfim bruninho deixa eu ver ó que prata bonito ó garante o frito aí que eu vou lá arrumar o acampamento pode deixar vai lá vai ó o outro lado tá atrás da tabarana lá bruninho garante frito aí eu vou lá arrumar as coisas pessoal como o almoço sai mais tarde vai sair um tira gosto aqui ó mas o prato principal hoje lambari frito isso aqui é só um tira gosto só para quebrar o gelo é só bruninho em Pavard arrasta um atrás do outro menino ó Duas dúzias, Bruninho Tem que ser duas dúzias Rapidinho Arrasta um atrás do outro lá O mais belo canto Do sabiá do campo Do sabiá do campo Do sabiá do campo Do sabiá do campo Fazer farra também Vou pegar 32 Vou parar, Bruninho Vou cortar a primeira Está louco Está louco Um do outro Vou cortar o Rodrigo Olha o Bruno Olha o pumeiro do tio Roberto Bate lá o lambari de acata Ah, Bruninho Biliscou lá dentro, Bruninho Estão curando o meio Olha o gandão Olha, olha o brifo Só lambrizão prata Olha o pumeiro E a lombrizão A lombrizão É a lombrizão É a lombrizão É a lombrizão Nossa, cada chuputu de lambari Olha que beleza Deu bicho Bruninho Oi Você pegou lambari para o frito? Tá pegando muito Então nós vamos limpar esse lambari Que a barriga está roncando Pega um e vamos ver se sai mesmo Bruninho Saiu um Lambari demais né Pessoal Nós vamos limpar os lambari Para não enfrentar Olha que coisa bonita Bruninho e Rodrigo fez a festa lá Agora nós vamos Descalmar eles Limpar para fritar Que a barriga está roncando Os dois estão limpando o lambari ali Isso aqui a pôr não vai fringir no óleo Pessoal O lambari está limpinho Eu gosto de ticar ele Para ficar bonito apresentado E o segredo do lambari Ou qualquer peixe É usar o limão O limão caipira para lavar ele Espejado Tá bom Essa murcielagem que todo peixe tem O limão tira Na falta do limão O vinagre também serve Mas é melhor o limão Como o lambari já foi lavado Com água limpa Esse aqui é só para Olha Tudo sem burocracia Com mãozão mesmo Escorreu o excesso de água Rumin Sal Ó Tem aqui um Meio que Sal não pode abusar Tempero aqui é só sal Peixe sem sal É ruim Mas salgado demais Também não é bom Aí Agora nós vamos deixar Descansar no sal Aqui um pouquinho Enquanto esquenta o óleo Lá na panela E nós vamos apertar o lambari Não é nem no óleo É na banho de porco Que coisa chique Apertar o lambari tranquilo E não grudar Use uma mistura aqui de fubá E farinha de trigo Para poder pôr os peixinhos Mas não deixa grudar muito Senão vira bolinho Isso aqui a intenção É só não Não grudar lá na gordura Essas frigideiras Comum Não é que as frigideiras Especializadas Se você não fizer isso aqui Ele Gruda tudo Enquanto esquenta Lá Você vai empanando É uma batidinha De um lado É uma batidinha Do outro O óleo esquentou O arrozinho Está acabando de sair Aqui Agora nós vamos Para o frito Igual eu falei Para vocês Vocês vão ver Que o peixinho Não gruda No empanadinho Não grudar Não gruda A panela é uma panela Comuma Se você pôr ele Sem fazer aquela mistura De empanadinho Ele já tinha colado No fundo Aí você não consegue Fazer Ficar crocantinho Aí Agora eu deixo ele Fritado Tranquilos Aí Eu vou fazer Uma saladinha Caipira Enquanto o peixe Está fritando Cacá faca Ferrujada Que fica dentro Da embornada De pescar Pessoal Em Basta Também Cacá Devejo Est Marin Música Tá pronta a salata pessoal É só virar o peixinho Dá um tombo só nele Tudo vai ficar amarelinho Dá um tombinho só nele Fritou o peixinho Vamos tirar Otaféu Aqui ó Aqui pra vocês verem como é que fica o peixe Vocês querem ver Seguindo Um sabor aqui Frito na banha de porco Mais um O câmera tá babando lá atrás Não existe peixe mais gostoso pessoal Como é que tá o peixinho Bruninho Olha que beleza Eita ferro velho Bruninho Como é que tá o almoço Tá bom demais velho Tá gostoso E o lambrezinho frito Tá ruim nele não Lambrezinho Coisa boa É pessoal O que eu sempre digo Esses momentos que são gostosos De curtir Pescar Ficar num ambiente gostoso Desse tranquilo Comendo um peixinho Na beira do rio É o melhor peixe do mundo Esses que a gente come assim Você pode dar certeza Se fizer na tua casa Não vai ficar igual nunca Ó Ainda tem uma panceta De contrapeso ainda Ó Eita ferro velho Eita ferro velho Servido aí galera Hum Mas pensa um negócio bom E daqui a pouco Tem mais pescaria pessoal Nós só vamos almoçar Ajeitar o equipamento aqui Vamos ferver Vai abaixo Atrás do lambrezado Chique Ó Peguei um peixinho aqui Na selva do Bruninho O Bruninho fica só pegando Lambari Pesco pesado Diferente Que peixe que é isso Tá virando Ó Não possível Eu peguei um piau aqui Ó o que que pareceu aqui Galho vermelho Fiotinho Rapaz Eita gerais É um piauçu Ó o dentinho dele Piauçuzinho pequenininho Que coisa mais chique Raridade Rapaz Esse aqui é o piauçuz Leporinos macrocéfulas Ó ele Deve ter sido solto no rio Olha lá Bruninho Ó Vai embora piauçuz Um piauçuzinho O negócio é em ponto Pessoal Estão pescando aqui Seis das oito da manhã Am Dê-o É Só que pareceu aqui Dê-o Dê-o Deve ter sido Dê-o 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 que tá me roubando a isca que bom doido roubando a isca que bom doido aqui galera, fim de maior jornada hoje aqui na ponte do rio Cabo Verde viemos de manhã, pescamos fizemos almoço, comemos um peixe frito da hora aqui agora vamos embora descansar o réde domingão que amanhã tem 8 mas como sempre digo, pescaria essa curtição, essas coisas gostosas ficar em contato com a natureza pegando esses lambari belos esse rio aqui é muito bom de lambari vamos embora e em breve a gente vai estar pescando em algum outro lugar e fazendo filmagem pra vocês grande abraço a todos abraço galera